Um bom São João e não deixem de assinar o canal. Um bom São João e não deixem de assinar. Um bom São João e não deixem de assinar. Um bom São João e não deixem de assinar. Um bom São João e não deixem de assinar. Um bom São João e não deixem de assinar. Um bom São João e não deixem de assinar. Um bom São João e não deixem de assinar. Um bom São João e não deixem de assinar. Um bom São João e não deixem de assinar. Um bom São João e não deixem de assinar. Um bom São João e não deixem de assinar. Um bom São João e não deixem de assinar. Um bom São João e não deixem de assinar. Um bom São João e não deixem de assinar. Um bom São João e não deixe de assinar. Um bom São João e não deixem de assinar. Amém. 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 Amém.